O Jovem Dragão O Jovem Dragão O Jovem Dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão 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 Cada estádio Nada a temer No momento da decisão A vitória é uma ordem Que ninguém pode quebrar O nosso vice de ganhar Ser Portista é uma benção Que não se pode partilhar Dá tudo pelo clube, porque só o sabe amar A estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Ansiosos por fazer, este Porto campeão A estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Ansiosos por fazer, este Porto campeão